Barbapapá está ao órfão de pai. Morreu Thalos Taylor aos 82 anos, em Paris. Como mulher, a francesa Annette Tissonne, o americano, tinha criado em 1970 a banda desenhada infantil de Barbapapá, algodão doce em francês que inspirara a forma das personagens. Produzida em mais de 30 línguas, a obra foi adaptada em desenhos animados.